Gente, amiga, vamos correr contra o tempo juntos, eu e você, você e eu a partir de agora. É uma criança de apenas 8 anos de idade que está em perigo, de maneira inocente, de maneira ingênua. A pequena Sofia, de 8 anos, saiu de casa no interior da Paraíba, foi até a casa de uma amiguinha, o destino era a casa de uma amiguinha, não era um caminho muito comprido, não era um caminho demorado. Só que no meio desse trajeto, o delegado Tiago Cavalcante, da região que investiga esse caso, imagina que algo de misterioso, algo que ainda está mal explicado, teria acontecido. Mergulhadores estão nas buscas, cães farejadores estão nas buscas. Me dá as imagens das buscas primeiro, Edu. Nós estamos com uma câmera lá no local, acompanhando de perto todo o trabalho de busca por essa menina de apenas 8 anos de idade. Vocês sabem que o sumiço de criança de apenas 8 anos é extremamente grave. Criança de 7, 8, 9, 10 anos, quando desaparece, tem um contorno muito grande de gravidade. Quando o menor tem 12, 13 anos, 14, se imagina muito a ida até a casa de amiga, alguma aventura de adolescente. Mas no caso de uma criança de 8 anos de idade, infelizmente, as informações que nós temos é que o caso está nesse momento ganhando um contorno de muita gravidade, portanto, é prudente, nesse momento, nós darmos essa visibilidade para o caso, mostrarmos bem a foto dessa pequenininha. Veja aí a imagem exclusiva do nosso Cidade Alerta, no meio da mata, a própria família da pequena Sofia, fazendo as buscas, os vizinhos que sempre veem a menina brincando, sorridente, uma menina carinhosa, de sorriso fácil, que sempre está no meio da rua, brincando com as amiguinhas, brincando com os colegas, com suas bonecas, ela sempre é vista. Me divide em três a tela com o helicóptero ao vivo, por favor. Eu já tenho aqui em São Paulo, também agora acionado, o helicóptero Águia da PM, a polícia militar dando a resposta para essa criminalidade que não cessa em São Paulo, são vários agentes sendo dizimados e a polícia dando a resposta que esses covardes, que esses criminosos merecem. Fábio Linhares, essa câmera central aí da tela, mostra a corrida contra o tempo. As informações que nós temos agora... As informações que nós temos agora é que a menina desapareceu, você que mora na região aí de Bananeiras, bairro de Roma. Bairro de Roma é o local onde a pequena Sofia sumiu. Ela saiu de casa, era na terça-feira à tarde, portanto, essa semana, terça-feira à tarde, ela sai de casa para ir até a casa de uma amiguinha para brincar. No meio desse trajeto, a polícia tem uma câmera de segurança que pode ajudar a elucidar o que aconteceu. Pode pôr a câmera, por favor, aí no ar. Cadê a câmera de segurança? Terça-feira, né? Meio-dia, olha ela, bonitinha, gente. Arrumando os cachinhos, arrumando o cabelo, a câmera mostra meio-dia e vinte, esses são os últimos passos. E, segundo a família, a pequena Sofia conhece muito bem a área, conhece muito bem a região. Isso que não está batendo, se perder, ela não se perdeu. A família tem certeza. Ela, segundo a família, se arrumou, colocou esse vestido que aparece na câmera de segurança, que é um vestido bonito, um vestido que ela adora, um vestido azul, com florais. Ela se despediu da mãe por três vezes e, depois disso, e depois disso, ela não foi mais vista. Ela não foi mais vista. A suspeita é que, ó, meio-dia e 33, tá vendo aí, ó? Ela aparece conversando com as pessoas, não parece estar sendo seguida, não parece estar numa situação de perigo. Tem áudio essa imagem? Abre o áudio. Volta ali, Edu, essa parte. Não sabia que tinha áudio a imagem, olha aí. Olha aí, essa câmera de segurança que a polícia está periciando agora, depois de vinte minutos dela sair de casa, ela é filmada num outro ponto, conversando com as pessoas. E a câmera de segurança, por sorte, grava o áudio. Vamos ouvir aí. O quê? Não, não, não. Olha ela com a amiguinha aí, ó. Olha ela com a amiguinha, toda arrumada. Ela estava... Que gracinha, gente, a menina. Ô, meu Deus, precisamos correr. Eu tenho certeza que o povo da Paraíba vai me ajudar. O povo da Paraíba vai fazer o possível e o impossível para encontrar essa garotinha linda, que infelizmente está desaparecida. Eu já vou... Tem repórter lá, não é isso, Zama? Deixa eu... Quem é o repórter que está lá acompanhando as buscas? Quem é o repórter que está lá acompanhando as buscas e vai trazer aqui com exclusividade para o Cidade Alerta? É o Michel Bruno, que está no local. Alô, Michel. O clima é de tensão aqui no distrito de Bananeiras, um povoado conhecido como Roma, onde está completando 50 horas do desaparecimento da menina Ana Sofia Gomes. Eu estou aqui, inclusive, com o investigador Eduardo, da Polícia Civil. Nós vamos nos embrenhar aqui por esse caminho, onde estão sendo feitas as buscas. Está um pouco difícil o acesso, inclusive o clima é bastante chuvoso. Está escorregadio ali naquele local, onde estão acontecendo as buscas. Nesse momento, corpo de bombeiros, cães farejadores, equipes da polícia, alguns curiosos também. Estão aí na busca pela Ana Sofia Gomes. A família, obviamente, bastante preocupada. E o clima também não tem ajudado, já que tem chovido bastante nessa região aqui do prédio paraibano. Vou aproveitar aqui o investigador Eduardo. Queria que o senhor falasse para a gente como é que estão sendo feitas essas buscas desde ontem. Inicialmente, quando tomamos conhecimento do boletim de ocorrência, deixando que uma criança de apenas oito anos estava desaparecida, acionamos os protocolos de desaparecidos. Primeiro, entramos em contato novamente com a família para ver se já teria ocorrido o retorno da criança. Com essa negativa, fomos ao local e começamos a refazer todo o percurso que a criança Sofia fez, saindo exatamente da casa da amiga dela e descendo essa ladeira aqui principal do distrito de Roma. Então, nesse percurso, começamos a coleta de imagens através de câmeras de particulares, de comércios, e fomos traçando o horário do qual a gente vai ter a certeza que foi o último momento que Sofia foi vista. A partir daí, sob o comando de doutor Diógenes, foi acionado também o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros trouxe aqui mergulhadores, como vocês estão vendo aqui nesse açude, passaram quase que a manhã, ininterrupto aí, fazendo mergulhos, através de mergulhos para ver se encontrava a criança, não é? E com também o auxílio do canil dos bombeiros. O cachorro, em determinados momentos, está sentindo o faro dela. Agora, há de se ressaltar um detalhe. Esse trajeto aqui é o trajeto que a criança faz corriqueiramente para ir à casa dela. Portanto, possa ser que, no momento, o cachorro esteja sentindo o cheiro da criança em decorrência desse cotidiano que ela tem, desse percurso. Equipes da Polícia Militar, várias equipes da Polícia Civil, o pessoal realmente está empenhado na busca pela Ana Sofia, mas, até agora, pelo que se tem de informação, realmente não se tem pistas do paradeiro dessa criança. A gente passou, agora há pouco, próximo à casa dos familiares, a concentração de pessoas, a atenção, obviamente, todos na intenção, claro, de encontrar a Ana Sofia Gomes, mais oito anos de idade, que desapareceu no início da tarde de ontem, completando agora praticamente 50 horas, que essa criança não se sabe o paradeiro. Investigador, os próximos passos, como é que fica com esse clima? Dificulta bastante as buscas? Dificulta, dificulta bastante, mas as buscas ainda vão continuar. Até que se tenha notícia, até que se tenha uma informação confirmada do que pode ter acontecido com essa criança? Com certeza, com certeza. Por enquanto, não existe nenhuma linha de investigação, nada que se possa observar nesse sentido, apenas a busca mesmo que está acontecendo. Existe linha de investigação, sim, mas, a princípio, a gente está mantendo ela, digamos assim, em sigilo, até porque tem que ter muito cuidado, porque está acontecendo muito fake news. Esses fake news podem também acarretar um prejuízo para uma pessoa que não tem nada a ver com a situação. Por isso que a gente está sendo muito seguro com relação a todo o processo de investigação. Exatamente. Olha, tem um policial no corpo de bombeiros aqui também. Queria que o senhor desse informações para a gente do andamento das buscas nesse momento, como é que está o clima, atrapalha bastante, mas vocês, obviamente, têm muita experiência nessa situação. Nós estamos já há dois dias de buscas incessantes, junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil. Não estamos descartando nenhuma hipótese. Nós já estamos, do Corpo Bombeiro, com 15 militares trabalhando na região, com três equipes de cães, duas de Campina Grande, uma de uma pessoa. Já vasculhamos toda essa região, que era uma região que era do dia a dia da menina. E, de acordo com levantamentos que já foram feitos, ela teria percorrido esse caminho. Como a gente não pode descartar nenhuma hipótese, a gente também fez a varredura no açude, que é aqui próximo, e também descartamos essa situação. Então, a gente vai, junto, a partir de agora, junto à Polícia Civil, junto à Polícia Militar, planejar quais serão os próximos passos onde a gente vai atuar na região. Nesse sentido, a busca feita por mergulhadores pode se descartar a questão de afogamento? Por enquanto, sim. Totalmente, não. Mas, por enquanto, sim. Pode ser que venha a precisar. Se a gente tiver mais alguma informação mais precisa, a gente vai atuar novamente na questão das águas. Obrigado pelas informações. Bem, se a polícia, se os chefes das buscas dos bombeiros, pode pôr o helicóptero dividido com a foto da pequena Sofia, que eu estou vendo o helicóptero em ação aqui em São Paulo. Eu vou conversar com a mãe da Sofia, mas, antes disso, é o helicóptero pelicano da Polícia Civil aí, ou, Ligero? Polícia Civil na Zona Norte de São Paulo, sobrevoando a Zona Norte de São Paulo. A gente vê que ele está em ocorrência neste momento. A gente está levantando os detalhes dessa ocorrência. A gente percebe que a Polícia Civil está no ar, sobrevoando a Zona Norte de São Paulo. Bate. É helicóptero da Polícia Civil. Repare que a porta está aberta, com arma para fora. Tudo indica que podemos estar diante de alguma possível perseguição nas imediações do Sambódromo aqui em São Paulo. Essa imagem de chuva que eu estou vendo é ao vivo lá do Pernambuco? Essa chuvarada toda agora lá, nas buscas dos 10 desaparecidos? Olha isso. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre as 10 pessoas que estariam sob os escombros depois do desabamento lá no Grande Recife. Que tragédia, gente. Que tragédia. Mortos e agora 10 desaparecidos. Vem para mim, por favor. Nós conversamos com a mãe da menina Sofia. Uma menina que é querida pela família, uma menina que conhece bem o bairro. Os bombeiros descartando agora que a menina teria entrado no açude. O cheiro está levando, o faro dos cães farejadores está levando os bombeiros a indicarem para a polícia que foi no trajeto... Cadê a câmera de segurança, por favor? Olha essa em destaque, meio-dia e 21. Que foi no trajeto da casa da amiguinha até a casa dela que a pequenininha desapareceu. Deixa eu ver o que a mãe da Sofia falou com exclusividade aqui para este programa. Vamos ver juntos. A última vez que eu vi minha filha, pequena Sofia, foi ter essa feira, meio-dia, que ela saiu para brincar na casa de uma amiguinha dela. Desde novinha, que elas são muito amigas. Ela acostumada a ir, brincava, voltava. Minhas duas moças que iam descendo para baixo, para a mão de baixo, encontraram com Sofia e outra amiguinha dela, Sofia, com uma pipoca e uma refrigerante. Era 1h30 da tarde. 1h40, nessa rua aqui, viram Sofia na casa da amiguinha, sentada no sofá. Mas essa menina... 2h40, essa menina, amiguinha dela, já estava aqui sentada na minha porta, sozinha. E Sofia não estava mais. Sofia sumiu dessa minha rua aqui. Eu não sei onde está a minha pequena Sofia. Eu peço, minha gente, pelo amor de Deus, se alguém viu a minha filha, fale, quem tiver com ela, não importa o que fizeram com a minha filha, não quiser trazer ela aqui, só de ela no meio da rua, que alguém veio me trazer para mim. Eu estou desesperada. Eu peço pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, quem tiver com essa minha filha, minha Sofia. Gente, Sofia só tem oito anos. É uma menina indefesa. Se você mora aí no distrito de Roma, se você mora na região de Bananeiras, ou você mora em alguma cidade, mas no entorno, ou por que não de outro estado brasileiro, se essa menina foi sequestrada e levada para o local. Infelizmente, todos os indícios que nós estamos vendo do sumiço dessa pequenininha de oito anos de idade, indicam para uma situação grave. Sumiço de criança de oito anos é situação grave, a polícia coloca alerta vermelho nas viaturas que caminham na região, porque qualquer sinal, por menor que seja, é fundamental ser inspecionado. O delegado, é o doutor Tiago que vai falar comigo? O doutor Tiago vai falar se já tem alguma suspeita. É o doutor Diógenes, que também está nesse caso, que é o titular, se eu não me engano. Deixa eu ver. Coloca o doutor Diógenes aqui. A polícia civil foi comunicada no final da tarde da última terça-feira pela família, através do registro do boletim. Juntamente com a polícia militar, a polícia naquele momento priorizou a questão das buscas na localidade, estabelecendo uma dinâmica por onde a criança havia circulado ali no distrito de Roma até o desaparecimento. conseguimos imagem de câmeras, também de várias testemunhas, e por volta das 12 horas da terça-feira, 12h30, é que a criança desaparece. Também estabelecemos uma certa geografia de onde ela pôde ter sido vista pela última vez. As buscas foram intensificadas até então, com o apoio do corpo de bombeiros, polícia militar, cães farejadores, mergulhadores. E considerando agora o lapso de 48 horas, mais de 48 horas do desaparecimento, a polícia civil começa a priorizar a linha de investigação que pode também ter sido praticado o crime. Ou seja, essa criança pode ter sido raptada naquela localidade, uma vez que as buscas foram bastante intensas hoje e a criança não foi encontrada. Houve também buscas através de equipe de mergulhadores, no açude próximo, todo esse tipo de situação. Em relação a essa linha investigativa que o senhor falou que pode ser adotada de um possível rapto, existe alguma pista que leve a isso ou é uma possibilidade que não pode ser descartada? Desde o princípio, nenhuma possibilidade podia ser descartada. Não há linha de autoria até o momento, mas considerando justamente essas buscas que foram intensificadas no dia de hoje, a polícia civil agora começa a focar mais num possível crime. Obviamente, as buscas irão continuar também amanhã. Eu estou recebendo agora uma informação. Eu sigo com as imagens ao vivo aí da polícia civil aqui de São Paulo. Pode botar no meio da tela as imagens das buscas, por favor. Chegaram duas novas informações à polícia paraibana. Eu vou passar essas informações, mas eu quero deixar bem claro para você que está me assistindo que não é uma conclusão já, ok? São informações que chegaram, são denúncias que chegaram até os delegados que estão empenhados nesse caso e eles vão tentar tirar isso ali. Primeira possibilidade. Eu não sei se vocês entenderam o roteiro exato que a pequenininha fez. Vem para cá, por favor. O roteiro foi o seguinte. Ela saiu de casa, ela chega até a casa onde a amiguinha mora. Mais ou menos da idade. A amiga tem sete, oito aninhos. Quando ela chega na casa da pequenininha, a mãe fala, olha, Sofia, a gente está indo para a Solânia, que é o município lá da Paraíba também. Não dá para ficar aqui, porque nós estamos de partida para a Solânia. A pequenininha Sofia, que está sumida, fala o seguinte, ah, tudo bem. Então eu vou voltar para a minha casa. Ela sai da casa da amiga, ela não ficou na casa da amiguinha. Ela chega até a casa da amiguinha, sai da casa da amiga que estava indo para a Solânia. E aí, cadê aquela câmera de segurança que tem o áudio dela, a voz? No meio do caminho, ela encontra essas coleguinhas e troca uma ideia rapidinho com as meninas. Meio dia e 33. Na verdade, essa é a última imagem mesmo da Sofia, quando ela aparece conversando com as amiguinhas ali. Ela aparece tranquila, a rua sem ninguém de estranho, porque o cachorro, veja, está bem ali sossegado. O cachorro sempre indica posição de alerta, quando tem algum estranho, quando tem algum carro estranho na rua. E ela está ali, ó, sorrindo para as amiguinhas. Está tudo tranquilo, está tudo na paz nessa hora. Aí, o delegado conclui que do percurso que ela teria que fazer, essa é a última câmera de segurança que filmou a pequenininha Sofia. Vem para cá. Agora, vamos lá. Quais são as duas informações que, nesse momento, o doutor Diógenes e que, neste momento, o doutor Tiago Cavalcante estão inspecionando no local? Passo para vocês. Primeira informação que chegou até a polícia. A Sofia teria sido vista na companhia de dois homens adultos. Vou repetir. A Sofia, do período que ela sai de casa até a hora que chega na amiga e não é mais filmada por câmera de segurança, ela teria sido vista com dois homens. Até agora, nada confirmado. Um outro ponto que a polícia está checando agora. Pode fazer a divisão de tela, inclusive com a câmera que está mostrando as buscas lá no local. A Sofia teria sido vista, preste atenção, num sítio não muito distante de onde ela mora. Tomara que essa informação do sítio seja confirmada nos próximos instantes. Seria o melhor dos cenários. Quando tem sumiço de menor de idade, geralmente o fim é trágico. Tomara que, nesse caso, algo surpreendente aconteça, como realmente, por exemplo, a Sofia estar num sítio, tudo ter sido mal entendido, tudo ter sido engano, coisa de criança, saiu de casa, foi brincar com alguém que não avisou, não se tocou para a família, que deveria informar. Tomara que seja isso. Seria o melhor dos cenários. Daqui a pouco, nós vamos voltar direto para Paraíba para saber se alguma dessas duas hipóteses, seja que ela foi vista com dois homens andando no local, informação perigosa essa, inclusive, ou que estaria num sítio não muito distante, eu vou voltar direto para lá. Muito embora um desaparecimento desde terça-feira é contorno de gravidade.